Trabalhando com o arco reto. Um outro fator da sonoridade é manter o mesmo ponto de contato. Ou seja, na hora que eu estou descendo o arco aqui, manter o mesmo ponto. Se eu variar o ponto aqui, ele também vai ficar ruim. Mesmo trabalhando com o arco reto. Se eu não manter o ponto de contato, o arco vai ficar de forma ruim. Está certo, pessoal? Então, vamos lá. Como que eu vou desenvolver o arco, o terceiro arco com o movimento reto e no mesmo ponto? Trabalhando no espelho. Então, sempre dessa forma. Está legal? Tchau. 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 Tchau.